Tô indo lá no Rio, lá, pra cada um ver o Malak, e ficou o dia inteiro naquela vida fácil lá, mano. Ah, é foda, mano. Pineapple, mano. E a Pineapple, né, velho? O que você acha? A Pineapple, a Pineapple. Vamos falar, mano, do rap, assim, né? Do rap, vamos. A Pineapple, mano, eu, de verdade mesmo, foi muito importante, mano. Também acho. Tipo assim, em todos os quesitos, tá ligado? Até no quesito que a galera critica, tipo, ah, isso aí não é rap, isso aí é acústico e tudo mais, foi importante também essa discussão. Certo. Por que que eu acho? Porque, tipo assim, antes a gente tinha as coisas mal definidas, tá ligado? E ninguém criticava, ninguém enchia o saco, ninguém parará. Depois que a gente começou a fazer essas paradas com o rap, a gente começou a ver que era preconceito, porque sempre teve acústico. O Chale Brau chamou o RZO pra fazer o acústico, a Negral, todo mundo ama. O Marcelo D2 fez um acústico e todo mundo gosta. Não tem como você não ter visto aquela parada ali na sua infância, tá ligado? Influenciou pra caralho. Não, não só, também tem o acústico. Engenheiro da Bahia, maior rapaziada. Tem. Sempre teve as paradas acústicas. Tem, mas o que eu quero dizer é que, assim, da galera do rap, tá ligado? Lá de fora, mano, não sei se você já viu. Pesquisa aí, Nardinho, acho que é The Roots, tá ligado? The Roots. The Roots. The Roots, é? Cara, já é... É orgânico, né? Não é acústico, é orgânico. Mas eu tô dizendo, assim, o lance de... Mas eu acho que a galera critica do acústico. Hum, o primeiro ponto é que... De hip-hop americano formado em 1987 por Black True e Kestrel em Filadélfia, Pensilvânia. Viu, se eu tiver falado alguma coisa errada, o Nardinho tá lendo ali, então tá certo. Então é o seguinte, presta atenção, qual que é o lance? Um, tudo que bomba demais incomoda, isso é fato, tá ligado? Fato. Né? Entendeu? Então, tipo, não tem como. Quanto mais sucesso, menos divertido, tá ligado? É isso. Que serra, né, mano? E aí, antigamente era o contrário, né? Parece. Parece não, não era também. Mas, tipo assim, e também tem o lance, que eu acho que é um pouco daquele lance de, pô, mas isso tá fazendo o rap virar, tipo, muito pop, tá ficando muito modinha, vamos dizer assim, tá fazendo os boys consumir demais, não sei o que, tá ligado? E eu acho que tem o lance de falar de amor normalmente, tá ligado? Incomoda uma galera que não curte muito isso. Só que tem um lance, velho. Toda essa galera curte pra caralho uma rapaziada lá de fora que faz um som, que faz um rap que é pop demais, sacou? Tá ligado? Tipo Drake. Drake, sacou? É, é, pô, não vou, não sei se eu falar a Beyoncé e a Rihanna, porque é uma coisa mais pop mesmo, assim, né? Tá ligado? Mas tem os elementos do rap mesmo. É, mas tem os elementos, né? Então, tipo assim, e é uma galera que vem, eu acho, um pouco disso também, né? Vem muito da cultura preta, da cultura hip hop também, né? É, né? Uma rapaziada que tá nesse meio, tá ligado? E tipo, todo mundo é fã, Fraga. Mas parece que aqui a gente se incomoda com um cara preto fazendo sucesso e sendo popular. Isso. De um modo geral, um favelado fazendo sucesso e sendo popular. Tipo, mal ou bem, né? É o que rola, é o que impulsiona, inclusive, os cancelamentos, vamos dizer assim, com as figuras pretas, tá ligado? Porque nós temos que sempre estar naquele lugar de miséria, de pobreza e só de luta. Falando sobre isso. Nós temos que lutar o tempo todo, sacou? Não é nem falando, tá ligado? É, 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 em todos os sentidos mesmo, é vivendo, é mais do que falando, sacou? É vivendo. É, tô falando na música, tá ligado? Os caras tem que, a gente tem que lutar, temos que lutar o tempo todo. Nós temos que ser sempre pobres. Ganhou um dinheirinho. Não interessa se o Jonga traz todo mundo da quebrada dele, todos os amigos dele, se a equipe dele é formada por um tanto de gente que tava desempregado, que tava no crime, que tava... Não interessa isso. O que interessa é que ele fez essa musiquinha aqui e é muito pop pro meu gosto, tá ligado? É, e eu que classifico. Você entendeu? Sim. E não interessa se as outras nove músicas são pesadonas, mas essa aqui não pode, não, que absurdo. Tá louco. Eu não tô falando de todo mundo, tem gente que não gosta mesmo, de coisa mais, assim, tem gente que é fechadona, gosta.